Música Duda Mesa Vila reuniu 35 influencers matogrossenses, a intenção é fazer um influencer feste em cada mês em toda cidade diferente. A próxima vai ser em Rondonópolis, já vai ser mês que vem. Cada influencer impacta e conquista seguidores e fãs, realizam produções de conteúdos, usam as mídias digitais como meio para entregar informações. Eu posto, na verdade, os vídeos de maquiagem, eu faço challenge, tutorial às vezes nos stores, eu também gravo muito vídeo com a minha família. Agradeço muito pelo convite, me segue lá no Instagram, sou modelo fotográfica, tiktoker também, vai lá olhar meus conteúdos e ó gente, a festa tá maravilhosa. Lá no Instagram eu passo receitas diariamente, falo sobre looks plus size, tá? E falo também sobre transição capilar. Influencers Fest, noite de diversão e muitas selfies. Ai, tô muito feliz por ser convidada, prestigiando essa festa da Duda que tá maravilhosa, galera. E tá só começando, tem muita coisa por vir ainda. Está só começando mesmo e olha quem chegou. É sobre poder que você quer falar, meu bem. É sobre poder. O objetivo das influencers é só um, ter muitos seguidores. É gratificante poder prestigiar o mesmo sonho que eu tenho na internet e tá compartilhando esse momento com a Duda, é incrível, surreal. O mundo feminino me encanta muito, a gente tem sempre aí vendo mulheres evoluindo e buscando sempre a melhor versão, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Vou te dar o chaventado, pra estar na minha casa eu vou te dar o chaventado. É uma coisa que ela gosta, né? Ela adora estar nessa vida de redes sociais, tudo. Então assim, eu apoio muito ela. Eu acredito assim que ela tem muito ainda pra crescer, pra desenvolver aí ainda. Eu vim aqui por causa da minha neta maravilhosa, Maria Eduarda, né? Papai Noel influencia crianças do mundo inteiro. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e nananá, 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 nananá. Mas a Almerinda influencia o quê? Pra saber, é só seguir o Instagram do ator André De Luca. E a influencer faz um convite aos seguidores e à população. Falam que eu sou uma influenciadora, né? Espero que positivamente. Durante a pandemia eu foquei no Instagram e eu pulei de 9 mil pra 60 mil seguidores. Então eu sou considerada uma influenciadora digital. E eu tô super imunizada. Quero aproveitar pra convidar a população cuiabana a tomar a vacina. 50 mil doses vão se perder porque o cuiabano não quer tomar. Eu tomei quatro doses. Duas no Brasil, duas em Cuba. Eu tomei quatro doses.